A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei anticorrupção que responsabiliza empresas que cometem crimes contra a administração pública e prevê novas punições. A lei está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A lei anticorrupção prevê punição para empresas que corrompam agentes públicos, fraudem licitações de contratos ou dificultem investigações ou fiscalização de órgãos públicos. Está prevista aplicação de multas de até 20% do faturamento bruto da empresa ou até 60 milhões de reais. De Brasília, Cleide Lopes. De Brasília